Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, mas antes de começar, só diz uma coisa para a tua primeira inscrição no canal de rap mesmo, eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente, então ai, ajuda a nós se inscrevendo lá, que estamos uma meta de 2k, então ajuda a nós se inscrevendo para a gente bater essa meta de 2k, tá bom? Vamos aqui para o canal do Vagadub, Demon Slayer, temporada 3 em 10 minutos, do Redublage, vamos ver aqui, é a primeira vez que eu vou ver e reagir, né, a esse canal aqui, né, o YouTube me recomendou e então resolvi logo fazer o react, já. Humano insignificante, você sabe qual é a diferença entre eu e você? Eu não fico usando o voice mod para conseguir nitro no discord. Como ousa, a Carol safadinha não é voice mod. Além de cor, não é esquizofrênico, só falta jogar mudai. Por favor, Choquito, me diga onde está. Onde está a parte 3 do vídeo de Blue Lock? Estou indo. Está indo para onde, filho da puta? Você te disse que eu pechei trono, seu Bilal. Agora me diga, qual é o maior teste do mundo? Deve ser a tua mãe. Aquela baleia! Gente, ele fugiu do meu submarino. Mas é impossível ganhar de mim, garoto. Afinal de contas, eu contei no Upbeat. Eu sou o Jacinho do pote. Eu tenho passado entre esse. Tá me achando com cara de Naruto? Na realidade, eu sou o dono da... Nunca mais diga esse nome. E traz lembranças. Irmão, eu consegui o Monza 1.8 com três caixas de Itaipava no porta-mala. Agora a gente pode ver o filme da Barbie. Como a gente vai pagar a gasolina se você gastou todo o nosso dinheiro na Blaze? Eu já te falei milhares de vezes. Mas não. O Porco te disse que o Foguetinho vai subir. Então me responde uma coisa, moleque. Como o Foguetinho vai subir se ainda não inventaram o Elon Musk? Parando para pensar, acho que o Maninho tinha razão. Sai da minha frente. Eu tenho que falar mal da animação nova de Jujutsu. Não adianta fugir do Tumba-la-Tumba. O que é um Tumba-la-Tumba? É o barulho do meu pau entrando na sua bunda. Como ele consegue controlar esses dragões? Eu paguei Discord Nito pra todos eles. O que você fica fazendo no Discord? Coisas. Olha o profissionalismo, gente. Oh, mas eu não tenho nada a ver com isso daí. Inspiração da mulher. Terceiro golpe. Inspiração da mulher. Eu vou te cancelar no Twitter. Militante é foda. Tá tudo bem agora, Dandira? Já pode guardar sua espada. Eu não tenho mais. O dragão de madeira comeu ela. Então que negócio duro é esse, cutucando a minha bunda? Ela deu filho. Eu não entendi. Eu não entendi o final de Evangelion. Dandira. Esquece o Evangelion. Eu tenho boas notícias. Eu tô grávida de você. Como assim, mulher? Eu já nasci faz tempo. Aí, seu Happy Cookie. Para de ficar passando a madeira no meu macho. Ele já tem dona. Se você é dona de alguma coisa, só pode ser dona de casa. O carinha da cobra lá que gosta dela. Eu vejo esse negócio aí. Menino, o Tanjiro e a Nezu. O vão de Arrasta para cima. Vão de Vasco. Respiração da mulher. Quinto golpe. Hoje eu tô com dor de cabeça. Pode ir parando com essa misoginia. Agora você me deixou muita puta. Então me fala, quanto que tá o programa? Pergunta pra sua irmã. Aquela técnica do Senai. Agora eu vou te mostrar. Qual que é o objetivo de dar com Eva? Não chega perto. Ele escuta rápido de anime. Fudeu. Meu Deus, ele é fã do Maraquinho. Alguém me tira daqui. Essa morna sobreviveu ao meu ataque. Tô vendo que você é realmente forte. Então eu acho que você aguenta um belo par de chifre. Droga, o TikTok não tá mais dando dinheiro. Você acha que o Afonso vai terminar comigo se eu começar a vender pé aqui do pé? Terminar com você? Deixa de ser boba, menina. Tem que ser muito otário pra terminar com a personagem mais gostosa desse anime. Conheci uma linda moça que mora no norte do Pará, no Discord. Vamos ter que terminar. Mas a gente mora em São Paulo. A única coisa que separa o nosso amor é a tela. Como pode fazer isso comigo? O que ela tem que eu não tenho? Um pinto. Ai, que ódio. Eu não acredito que fui o M. Coda. E eu não aguento me ser tratada como objeto. Não fica triste. Aqui, um presente pra você. Um presente pra mim? Muito obrigada. Eu nunca tive uma meia. A sua fada me deixou toda molhadinha. E responde uma coisa. Você é bom de cama? Sou sim. Eu durmo muito. Mas eu não entendi. Por que você me deu um monte de meia suja? Como assim por quê? Pra você lavar, ué. Eu preciso escolher melhor as minhas amizades. Vamos rápido, galera. Levem a racheira gostosa pro farão. Não adianta correr. Eu acredito no milagre do Maracanã. O verdadeiro milagre do Maracanã. São os amigos que fazemos no caminho. Ela disse a frase lendária. Essa é a única razão de eu assistir esse canal bosta. Pode deixar esse embuste comigo. Vão atrás do corpo principal. Tem certeza? Não precisa de ajuda. Podem ficar tranquilos. Já tô acostumada a pegar na madeira. Eita, Jiro. Me responde uma coisa. Se eu te vá pedir entender o final de evangelho. É lógico. Ele é todo depressivo. A depressão não é a única coisa que eu tenho grande. Dá um jeito nele, Gênia. Você come madeira. Tá me achando com cara de vegano, porra. Então por que ontem à noite você ficava gritando Nossa, que pau gostoso. Assiste o live aí. O Jumpe esse, gente. O Jumpe esse, gente. Você tem que dar a bunda. Isso é um evento canônico. Por favor, a bunda não. Eu ainda não paguei a conta de luz. A conta de luz. A conta de luz. A conta de luz. O Jumpe esse, gente. Trabalhamos a noite trazendo luz para a população. O que nós somos? Nós somos o Demon Slayer. Nós somos o Demon Slayer. Deixa de ser burro, moleque. Nós somos eletricistas. Respiração da eletropal. Primeiro poste. Primeiro poste. Paga a conta, caloteiro! Ai, meu Deus! O Serasa tocou em mim! Agora vê se para de catar a mulher dos outros! Então me fala como que eu ia saber que a sua esposa era casada! Caralho, será que eu tranquei o Musa? Ei, não fujam! Sai o telepaque dublado na Netflix! Corre rápido, galera! Ele quer torturar a gente! Aí, Tanjiro! Droga, enri a cabeça! Te achei, ladrãozinho vagabundo! Você sabe o quanto eu me sacrifiquei por essa empresa? Tô indo. Tá indo pra onde, filho da puta? Uma espada novinha! Ah, eu já tô doidinho! Pra quebrar essa belezinha! Uau! Ai, meu Deus! Alguém me achou! Alguém me achou! Eu não quero jogar no Vasco! Ah, é! Eu me esqueci! Eu só vou de baixo na próxima temporada! Eu só vou de baixo na próxima temporada! Ih! Eu só tô Tangerina! Tem um jogador mobile ali! Ah! 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 Spoiler, será que é aqui, pô? Do lado, assim! Tenho que bater nele! Não pode, Nezuko! O sol já tá nascendo! Você tem que entrar na caixa! Relaxa, Tangerina! Eu cumpri um protetor solar de um médico confiável! Ai, caralho! Porra de médico, filho da puta! Nezuko! Eu cumpri um protetor solar de um médico confiável! Fica calma! Eu vou te apresentar minha namorada! Ela já tem 15 anos! E você já tem mais de 20! Seu vagabundo! Mas idade é só um número! E a cadeia é só um lugar! A Nezuko tá no Vasco! E eu quebrei mais uma espada! Hoje é o melhor dia da minha vida! Ixi, moleque! Então eu tenho uma péssima notícia! Eu vou assistir! Eu vou assistir! Eu vou assistir! Meu Deus! Ele é fã do Maraquinho! Alguém me tira daqui! Será se vai pedir entender o final de evangelho? Sou já cedo, pote! Trabalhamos a noite trazendo luz para a população! Sai o trilê parque dublado na Netflix! O verdadeiro milagre do Maracanã! São os amigos que fazemos no caminho! A Carol Safadinha não é com esse mod! Tem superior aqui! Terminar com você? Deixa de ser boba, menina! Tá me achando com cara de Naruto? Como o foguetinho vai subir se ainda não inventaram o Elon Musk? Te achei, ladrãozinho vagabundo! A gente vai reviver a Ai junto, Tanjiro! Não fica triste! Aqui, um presente pra você! Ixi, moleque! Então eu tenho uma péssima notícia! Por favor, Shukito, me diga onde tá? Onde tá? Parte 3 do vídeo de Blue Lock! Ainda tem mais, né? Ainda acabou não! Veja uma elevação no seu AU12! A sua micro expressão facial não me engana! Você está excitado! Que merda! Foi metaforado! Como o foguetinho vai subir se ainda não inventaram o Elon Musk? Pra que isso, irmão? A gente é família! Eu não sou teu irmão não, moleque! Você é adotado! O que você fica fazendo no Discord? Eu jogo Mudai! Sabia! É impossível fugir de mim! Eu comi a pica-pica no Mi! Então ele botou a pica na boca? Não chega perto! Ele é flamenguista! Fudeu! Também tem flamenguista! Respiração da mulher! Quarto golpe! Hoje eu não vou lavar a louça! Droga! O pau tá me comendo! Que delícia! No futuro de Trunks, qual a ausência de... Do nada futuro de Trunks aqui! Como aí? Humano insignificante! Tá aí, galera! Tá aí! Vagadub! Cara, muito bom! Os caras são muito bons! Do vagabundo aqui, hein? Primeiro som já me surpreendi! Qualidade e roteiro super engraçado aí! Top demais! Parabenizar todos aí! Parte que fez a dublagem! Quem fez o roteiro! Quem editou também as partes da cena do anime aí! Essas paradas todas! Todos que fizeram parte do projeto! Então, de parabéns! Muito massa! Muito engraçado! Ei! Não esquece primeiro o link na descrição do meu canal de rap! Vai lá! Ajuda nós a bater a meta dos caras! Chamamos uma essa meta! Então, ei! Só vai papai! Tá bom! Valeu! E até o próximo vídeo!